Desenho! Ok! Pirulitos! Vamos fazer pirulitos pra Julie! Oh! Sim! Aham! Eu não sabia que doces cresciam em árvores! Vovó tem um plano! Descasque o Kiwi! Ai, tão verde! Espero que sejam tão doces quanto parecem! Eles parecem deliciosos! Corte tudo! Isso! Vovó, só brincalhona! E lá vão eles! E agora o creme de la creme! Derreta, mergulhe e pronto! Você tem frutas cristalizadas! Delicioso e nutritivo! Eu gosto disso! Estamos quase terminando! Lindo! Sim! Ou à noite! Ah! Já sei! Kate decide experimentar seu doce! Hum! Derrete e ligue! Agora a cobertura! Hum! Hum! Nana! 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 Bubu! Ei! Sua sem educação! Ah! Ah! Ixi! Ixi! Kate? Hã? Uma impressão labial! Iiii! Coloque os palitos! Assim! Vai, Kate! Agora enchemos os moldes! Oh, Judy! Você vai se dar muito bem! Whippy! Os lábios aparecem! Isso vai ser difícil pra Juju! Você realmente se superou, amiga! Ah, sim! Estamos no páreo! Hum! Hum! Legal! Hum! Sim! Estamos prontas! Bem, é hora de saborear! Quem é primeiro? Kiwi! Okidoki! Hum! Delícia, vovó! Hum! Formato interessante! E o gosto? Você adivinhou! Delicioso! Quem vai ganhar? Das duas! Da hora! Poder feminino pra vitória! Isso! Desenhando... Ovinho! Se isso não é o forte da vovó, não sei o que é! Caramba! Kate, querida! Veja e aprenda! Azeite primeiro! Quanto mais melhor! E agora... Aumente! Hum! Estamos flambando! Vovó! Não tente isso em casa! Oh! Hum! E agora? A mágica acontece! Um copo? Essa é nova! Vovó tá inovando em sua idade avançada! Ah! Com licença, vó! Parece que você pode ensinar novos truques aos idosos! Doce vovó! Vamos esperar! Agora esse é o ovo mais fofo que eu já vi! Você pode ganhar da panqueca de ovo? Vamos, Kate! Você tem que... Hum? Já sei! Kate, não entre em pânico! Isso piora as coisas! Voilá! Crack! Hum! Ai, não, não! Tap, tap! Crack! Quis! Oh! Sal e pimenta! Vai com calma, amiga! Eu disse calma! Não, não! Hum! Ah, tudo bem! Ai, cara! Um aspirador? É, eu tô indo nessa! É bom de conhecer o vinho! Ai, ai, não, não! Que diachos! Vamos ver Kate! Kate? Ah, que meleca! Meu favorito! Eu nem serviria isso! Isso é um cabelo? Não, não! Prontas? Acho que ela tá impressionada, vovó! Bolo de ovo fofinho e gostosinho! Hum! Isso não é tão ruim! Hum! Ah! Não, obrigada! Esse! Parabéns! E Kate? Womp womp! Hum! O Huggy tá aqui! Hora de decorar! Estou de olho! Senhora, sim, senhora! Vamos fazer bolo! Uau! Cobertura versus sorvete! Você acha que podemos fazer o Huggy? Ah, você vai ver! Vamos fazer panquecas? Uau! Tão legal! Vamos ver como ficou! Não vejo nenhum Huggy Wuggy! Ah, tá parecendo mais um sapinho! Mais sorte da próxima vez, Nance! Vai lá! Ahahah! Minhas costas! Vai! Vamos lá, vovó! Esse sorvete vai derreter! Vamos ver... Uhum! Roxo! Totalmente a cor perfeita! Eu tenho um bom pressentimento sobre isso! Ufa demais! E então? Oi, Chantilly! Uou! Isso tá se tornando uma obra-prima! O Huggy, é você mesmo? Vovó, isso não tá ruim! Oh, não se esqueça dos dentes dele! Perfeito! Silêncio! Uau! E? O quê? É! A bonitinha decide experimentar o bolo estranho de qualquer maneira! Tá! Uuuh! Você que disse isso, não eu! E a obra-prima? Acho que sim! Hum! Uma fatia do Rosinha! Hum! Acho que estamos prontos pra escolher um vencedor! Esse aqui! Belo trabalho, vovó! Ei! Ei! Quem quer um beijo? Tão fofa, fofinha! Vão trabalhar! Agora! Hihi! Temos que decorar esse rosto com perfeição! Ei! Que tal usarmos um pouco de doce? Estamos aqui pra isso, vovó! Vamos ver! Uma cabeleira! Beleza! Nancy, é a sua vez! E ela tá seguindo o caminho da criatura dos doces! Hum! Deixa um pouco pro bolo, tá? Ai, sim, cara! Acho que nossa amiga vai ficar bastante satisfeita! Aham! Isso é perfeito, perfeito! Apresentando a vocês! Por favor, rufem os tambores! Garota arco-íris! Boa, Ness! Hum? Pirulito? Ah, não, não, não! Nancy, não podemos competir com a vovó! Olha que delícia! Não! Ah! Ok! Olhos de gelatina! O melhor por último! E o que você sabe? Perfeito pro Halloween, eu digo! Pronto! Uau! O bolo da vovó é um sucesso! Sério, aquele combo pirulito e doces, como eu posso dizer... Uma delícia! Hum! Hum! Nham-nham! Prontinho! Uou! Ah! Espera! Acho que eles não estavam no espírito do Halloween! O bolo assustador perdeu! Feio! Hã? Magia de arco-íris! Ah, sim! Ah! Por favor! Oh! Temos mesmo o que falar? Agora é sério! Esse é um arsenal adequado pra decorar bolos! Arco-íris! E o gosto? Sim! Gostoso! Ui! Voltas e voltas e voltas! O que agora? É hora de suavizar! Oh, cara! Yay! Não dá pra ficar sem os shmellows! Nham-nham-nham! Noblado com possibilidade de arco-íris e bolo! Minha nossa! Parece incrivelmente gostoso! Deve ter algo mais que podemos adicionar aqui! Hum! Hum! Uh! Molho picante? Vovó, eu sei que você tá envelhecendo, mas... Gluck-gluck-gluck! Oh, cara! Fogo! Super torrado! O quê? Isso é genial! Shmellows torrados! Vovó ainda manda bem! Nossa! Hum! Tudo bem, vovó! Vamos terminar o que começamos! Minha nossa! Nham! Coberturas ultra-mega-doces! Hum! Minha nossa! Kate nunca vai vencer isso! De jeito nenhum, não tem como! Macarons, donuts... Nós temos que trabalhar! Hum! Ah, sim! Uau! Você vai ver! Kate não tá pra brincadeira agora! Doces! Am-nham-nham-nham-nham! Hum! E tem mais! E lá vai pro bolo! Isso, cara! Mais, mais, mais! Uau! Um mosaico de doces arco-íris! Gira e gira! Vovó! Temos um gênio na família! E agora? Eu digo! Mais doces! Estão ouvindo, minha amiga? Vamos lá, Kate mágica! Vai, vai! Perfeito! Vai! E estamos dentro! Dentro? Demais! Juju! Está na hora! Não! Ah! Isso é rico! Pode trazer! Quem vai ganhar? A criação fumegante da vovó? Ou talvez... Não! Então, vovó será! Julie, experimente! Ok, vovó ganha! Dora! Cupcakes? Se são cupcakes que você quer, cupcakes você terá! Ok! Um segundo! O chapéu do chefe tá colocado! Vamos ao que interessa! Farinha! Check, cara! Agora, ovos! Espera, você tem que quebrar eles! Caramba! Ela é boa, né não? Misture tudo! E pronto! Nham! Parabéns, vovó! Vamos decorar esse bolo! Ai, minha nossa! Esse é pra ficar pra história! Uau! Da hora! Oh! A vovó não acabou, não! Sério? Quem diria que ela era tão durona? Cora de um pouco de chiclete! Enrole no bolo! Temos uma delícia chicletosa! Kate! A farinha! Ups! Tá bom! Temos que pensar fora da caixa aqui! Hum! Doce! Hum! Ok! Hã? Ah! Sinto muito, vovó! Você não nos deixou escolha! Quebra esses doces! Bum! Pau! Prontinho! Agora isso é incrível! Hum! Hum! Vovó? Kate, não! Não é assim que se trata a sua mãe! Ah, cara! Hum! O que é isso? Brinquedos de apertar! Hihi! De Kate pra vovó! Com amor! Só que não! Hum! Pronto, Jules! Vamos lá! Pode vir! Jules decide experimentar primeiro o bolo da Kate! E é tão bom! Experimente o cupcake agora! Maravilhoso! Delicioso! Agora, hora do da vovó? Hum! Excusez-moi? Ah! Qual é o significado disso? Ah! Sem palavras! Ah! Parece que a dona Kate é a nossa vencedora! Hum! É a hora das batatinhas fritas! Não me decepcionem! Calma! Você vai ver, querida! Olha só todo esse óleo e batatas! Isso que é batata quente! A irmã mais velha Candy começa com apenas uma batata! Mas ela tá tendo dificuldade pra cortar e descascar! É aí que entram as ferramentas de cozinha com a máquina de batata chips em espiral! Que legal! Olha só como ela descasca a batata em uma espiral linda! Olha só, vovó! Muito bom! Vamos enfiar isso aqui! Como isso é incrível! Vamos passar óleo agora! Nossa! O óleo tá espirrando pra todo lado! Usa a tampa como escudo! Mergulha! Um pequeno passo para a batata em espiral! Um passo gigante pra irmãzinha! Que logo estará comendo essas delícias crocantes! Só falta uma coisa pra essas batatas! Ketchup! Nunca é demais! Joga bastante, irmãzona! Vamos voltar pra vovó agora! Hum! Ela tem uma bolsinha cheia de batatas! Tão fresquinhas! Ih, meu balde lindinho! Haha! Use uma escova de vaso sanitário pra ficar melhor! Esfrega, esfrega, esfrega! Olha só a vovó em ação agora! Ai, minha! Sou uma MasterChef! Olha só as batatas cortadas e descascadas perfeitamente! Mas a vovó tem uma ideia ainda melhor! Ela vai usar um cortador de biscoitos pra transformar todas elas em batatas em formato de coração! Hora de adicionar o óleo e fritar de verdade! Tão legal! E tão divertido! Você arrasou, vovó! Que delícia! Agora as batatinhas lindas da vovó estão prontas! Mas você acha que ela vai usar ketchup de marca? Não, não, não! Eu tenho minha própria receita! Ah, não! A vovó caiu no sono! Agora a irmã mais velha Candy tem uma ideia! Ela vai pregar uma peça na vovó! Vou adicionar molho de pimenta quente na receita dela! Vai ficar tão apimentado que ela nem vai conseguir comer! Snap! Hora da irmãzinha julgar as batatas! Primeiro o prato da vovó! Minha nossa! Tão quente! Deixa eu dar uma mordida pra limpar o paladar! Nham, nham! Hum! A Candy ganha! Toma essa, vovó! Yay! Eu ganhei! Tô com vontade de doces! Faça um chocolate pra mim, por favor! A Candy já tá devorando sua barra de chocolate! Mas vamos dar uma olhada nos ingredientes! Tem tantos, mas a irmãzona ainda precisa decidir o que fazer! Primeiro ela escolhe os M&M's! Mas a Candy precisa fazer uma ligação antes! Ai, que maravilha! Agora eu tenho tudo! Hum! Nham, nham! Esse chocolate branco é bom! Vamos adicionar os outros! E agora é hora de esquentar as coisas! Mux! Boa! Um pequeno toque artístico! Ulalá! Que lindo! É hora de colocar os óreos esmagados! Agora os M&M's vão brilhar de verdade! Solte eles! Tão fofos! Mas talvez só mais uma coisinha! Marshmallow Pips! E nosso amigo especial! Você coloca um marshmallow dentro e saem os fios! Uau! Agora tá absolutamente perfeito! Uau! Adorei, amiga! Tá bom! Até que não tá ruim! Mas eu tenho algo na manga! Meu pote de chocolate Milka! A vovó também tem moldes de chocolate! Então ela pode despejar sua mistura em cada quadrado! Que legal! Mas ela quer adicionar algumas frutas pra um sabor saudável! Cada chocolate vai ter um sabor diferente! Que fofo e divertido! Adicione os granulados pra ficar bonito! Os moldes estão prontos! Nossa, isso parece muito bom! Vamos lá, vamos pegar isso! E a Candy agora tem os olhos no chocolate Milka! Uau! Eu quero provar isso! É grandão mesmo! Vem pra mamãe! Glug, glug, glug! Nossa! A Candy teve um pouco demais! Ela tá toda coberta de chocolate! Upsi! A vovó tá preocupada, mas é hora do julgamento! Oh! Vamos provar essa peça! Crunch, crunch, crunch! Uau! Mas o que é isso? Isso também é tão bom! As duas ganham! Não consigo escolher! Ouviu isso, querida Candy? Só limpe sua cara! Ih, que longe! Como podemos ter um desafio sem... Donuts! Na sua posição, preparar... Donuts! Convó tá confiante que vai conseguir! Ah, o que é isso? Que tal um pouco de... Aperta! Aperta! Uh, jogada dura da Candy nessa rodada! Cadê suas maneiras, menina? Desculpa, desculpa! Mas agora eu sei que posso usar esse forno pequeno pra fazer os donuts pequenos! Não só despejar a massa pelo cano... Que perfeito! Ding! Os donuts estão todos cozidos e prontos! Agora é a vez da vovó! Ela vai usar o cano de massa pra fazer os donuts pequenos na frigideira! Ouch! Cuidado, vovó! Um método diferente, mas resultado semelhante! Agora é hora da cobertura! Sem dúvida a melhor parte de um donut! A cor amarela é tão colorida e alegre! E o verde é tão fofo e fresquinho! Um pouquinho de mágica e estão prontos! A Candy agora tá segurando duas Nutellas! Ela acha que vão ser as coberturas perfeitas pros donuts dela! Principalmente quando você adiciona um toque de granulado! Olha só esses bonitões! Crunch! Crunch! Coloca as balinhas e os olhinhos e é uma mini-sintopeia! Tô super empolgada pra comer! Vamos experimentar esse primeiro! Hum! Não vou resistir! Agora um donut de melancia! Caramba! Vocês duas ganham de novo! Yay! Que fofinho! Bebê carambúrguer? Bem, vamos ver o que podemos preparar! Com nada! A vovó tá com tudo! Só legumes e carnes cultivados em casa! Você sabe que é hora de algo verdadeiramente especial! Ah, sim! Amiga, você nunca vai pensar no Mac quando você experimentar isso! Minha nossa delícia! E sim, vamos usar tudo o que temos! Genialidade absoluta! Vamos ver o produto final! Vez da Julie! Já sei! Peguem os pães, crianças! Julie tá preparando uma tempestade! Bem, montando! Agora precisamos... Das verduras! Ah, Julie! Não é assim que se corta! Quem deixou essa aí ficar com uma faca? Eu nunca vi um hambúrguer com um pepino inteiro antes! Minha nossa! Você acha que isso... Tá certo? Tcharam! Eca! Meu amor! Tcharam! Acho que a voz aqui é óbvia! Como você pode comer o hambúrguer da Julie? Vai pro lixo! As duas perderam! Esqueceram que tão cozinhando pra uma garotinha? O Mac tá chegando! Lembrem-se, pessoal! Maior nem sempre é melhor! E a boca da sua cliente é pequena! Isso é... Chocolate arco-íris? Oh, cara! Yum! Decore o bolo! Aí sim! Deixa com a Julie! Hã? Sua farinha? Meu! Você vai ver, então! Não mexa com a vovó! Ela faz uma pilha de farinha! Okidoki! E lá vão os ovos! Esmaga-esmaga! Viu? Viu? Ok! Estenda a massa! Agora, forma de torta! Yum! O que seria uma torta sem a geleia caseira da vovó? Já tô com água na boca! Vai com cuidado! Uau! Parece bom! Ao trabalho! Hum! 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 Não é pra comer com a mão! Oh! Certo! Vamos lá! O bolo arco-íris da Julie tá ficando muito bom! Hum! Essa camada vermelha parece boa demais! Estou quase desconfiada! Como pode uma golosseima ser tão boa? Oh! Amarelo! Perfeito! Se esbalde! As possibilidades são infinitas! Mais cobertura? Hora dos doces! Ah, sim! Julie tá dando tudo de si! Acho que não temos bolo suficiente pra todas essas coberturas, cara! Hum! Yum! Agora! Barra de chocolate! Nossa! Julie não vai parar tão cedo! Oh, cara! Isso é muito! Calda gostosa! E lá vai ela! Whee! E agora! Ela finalmente terminou! Hum! Julie! Você tem concorrência! Mandem os bolos! E tortas! Não discriminamos aqui! Ha! Ok! A lixeira de bolo da Julie primeiro! Não curtiu! Coisa demais pro nosso gosto! Glug glug! Ew! Magnífico! Quem precisa de bolo quando você tem uma torta tão boa? Ganhadora! Ganhadora! Torta pro jantar! Boa, vovó! Queremos pirulitos! Vamos lá! Vovó versus Julie! Ah! Vovó pega o bolo! Esquita ou será? Vamos ao trabalho! Depois de provar, é claro! Olha o açúcar! Vamos lá! E vai pra panela! Adicione água... E aqueça! Uh! Bolhas! Julie! Vamos lá! Temos que trabalhar! Como é que é? Esmague esses doces! Me lembra um jogo que minha avó joga! De qualquer maneira! E aquele pirulito! Ou aquele cheiro! Vovó! Ah! Tá pronto! É só adicionar cor! Ah, sim! O caramelo tá pronto! Coloque tudo na forma! Tudo que precisamos fazer é adicionar palitos! Boa! Julie, o que você tá fazendo, garota? Ah! Uou! Mega bola de doces! Fati para... Arco-íris mágico! Minha Nossa Senhora! Doce do século aqui, cara! É só colocar num palito pra uma festa de sabor alucinante! Bingo! Você será a juíza! Quem vai ganhar? Uau! Mas... O sabor não é bom! Não obrigada! Oh! Uau! Arco-íris! Ah, sim! Parece que temos um vencedor! Julie! Boa! Eu quero uma bebida mágica! Bem chique! Bem chique! Hum! O saudável! Já sei! Tcharam! Tão fofo! Este poche! Hum! Olha isso! Varinha! Abracadabra! Isso mesmo! Onde tá a comida? Espere! Vamos precisar de uma ferramenta mágica! Olha só isso! Olha só isso! Ush! Tcharam! Um mimo e um show? Uou! Ih! E agora? Um refri? Para que serve tudo isso? Ih! Nossa! Essa menina sabe mandar bem! Agora vamos criar, cara! A magia ajuda! Vamos lá! Isso vai ficar incrível! Eu quase posso... Sentir! Não seja tímida com aquele chocolate doce e quente! Hum! Na medida certa! Ueluru! Ih! De novo! Outra camada de chocolate, por favor! Respeito! Tudo bem, então! Certo! Manda ver, vovó! Você tem sua própria mágica rolando aqui? Ush! Olha só isso! Fruta congelada? Acho que você me perdeu aí, hein? De gelado pra derretido em segundos! A magia de... Mudanças de estado! Agora... Aperta! Vovó, você é genial! Suco de maçã espremido na hora! Refrescante! E totalmente natural! Eu diria que isso é mágico! É só adicionar um canudo fofo... Aí! De volta pra você, minha senhora! Bora pro chantilly! Shabuia! Um sorvete instantâneo! E agora, verdadeira magia? Você sabe o que é? Cranulados! Eu não posso acreditar! Julie vai ter um show! E sim, vovó! Temos canudos fofos também! Vamos lá, juíza! Vamos começar com o... Ah, suco fresquinho! É refrescante demais! Mas espere! Tem um item de grande valor aqui! Prove! Não me cansa! Ah, não! De nenhum dos dois! Quem vai ganhar? Hum... Kate! Ah, cara! Eu vi isso chegando! Não dá pra competir com magia! Não! Você acha que Kate sabe usar uma panela? Sanduíches de chocolate! Hum... Tá fácil! Faça o que quiser, Kate! Sim, perfeito! Duas fatias de pão e um pouco de chocolate! É como comer uma barra de chocolate no almoço! Kate, você tem esse desafio no papo! Uhul! Carregue no chocolate! Coloque uma fatia por cima! Legal! Frigideira? Não! Oh! Sim! Torradeira rosa quente? Sim, por favor! A maneira mais fácil de torrar! Vamos, amiga! Aperte! Ele! O quê? Hum... Hum... Kate, não tenho certeza se isso é... Você vai! Vovó, vamos mostrar a essa manezinha como se faz! É só colocar na panela! Vire! Olha isso! Uma aça! Ah! Ah! Kate, como isso aconteceu? Eu... Queria não saber, vovó! Ah! Já sei! Fogo! Fogo! Só desconecte! Viu? Não acredito! Uhul! Hã? Oh! Que fracasso! Nós não podemos servir isso! Isso tá fora de questão, se você quiser! Uma ideia? Vovó, olha! Olha! Hum... Hi! Ah! Ah! Eca, Kate! Há sobras, não! Tudo menos há sobras! Eita, nós! Jules, você vai ter uma surpresa aqui! Ah! Nada! Ah! Parece bom! Hora da banana! Boa ideia! Se você não comer esse sanduíche peludo da Kate! Bem jogado, loirinha! Bem jogado! Por que você tá rindo? Seu santo botão bem não presta! Hã? É! Duro que nem pedra! Eu, eu, eu! E você? Cheira bem e tudo mais até... Você dar a primeira mordida! Eu, eca! O que foi? Eu, não! Sem vencedor? Ah! Isso é Guri! Vó? Vó? Parabéns, Kate! Ups! Pode vir! Estamos fazendo donuts! Aqui vamos nós! Rina pode fazer qualquer coisa! As possibilidades são ilimitadas! Xuxi! E agora... O Chunch! Sim, senhora! Aposto que você pode fazer todos os tipos de combos malucos! Continua assim! Uou! Tô pronta pra festa! Vovó, pode anotar! Mas isso não é tudo, galera! Olha essa mágica! Mega donut! Uau! Olha! Urgh! Qual é o problema dela? Policial? É seu dever de cidadão! E me dá seus donuts! Gua-ha-ha! Ah! Minha comida! O 90! Estou em uma situação de emergência! Uau! Me dá! Não vai ser tão legal quando os policiais vierem procurar os donuts! Dica profissional! Guarde seus cartões de crime pra algo que vale a pena! Tô zoando! Sério, crianças! Não! Não jogue! Pegue esses doces em vez disso! Ah! Os reflexos da vovó não são o que costumavam ser! Vamos, Rui! Podemos acertar pelo menos um! A vovó tá com o raro caso da febre de bolinhas! Espera! Hã? Como assim? Rina tenta facilitar as coisas pra vovó, mas... Dentaduras! Oh! Sinto muito! Aqui! Pegue seus dentes de volta! E... Omega donut! Oh, sim! Am, 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 am! Vai com calma aí! Frango? A vovó tá nessa! Laço! O quê? Sim! Surpresa! Vovó era uma verdadeira vaqueira na época dela! Mochila, você tem que me ajudar! Vamos ver... Maçã! Uma cobertura facinha pros franguinhos! Hum... Hum... Espera! Ah! Me dá! O que foi? Bem, vovó, dê uma boa olhada na sua tábua de corte! É o iPad da Rina! Sinto muito! Rina rola um pouco... Ah! Ela tá parecendo um pouco crua! Que tal algo a mais? Certo! Estamos bem atrás de você! Vovó, coloca seu assado no forno! E agora, esperamos! Booyah! Acho que vai ficar excelente! Vamos lá! Oh! Minhas costas! Oh! Ok! Vovó! Fogo! Alerta vermelho! Nós assamos a... Perfeição! Rina? Você vai amar essa! Uou! Oh! Troca! Ok! Depois que eu experimentar! Ah, vovó! O sabor é de outro mundo! E agora? Sorvete! Hã? Balde? Vovó sabe o que é bom! Eu... Acabei de ouvir um mugido! De volta da fazenda? A vovó pode ser da velha guarda, mas com certeza ela é maneira! Mexe, mexe, mexe! Cuidado, Rie! As coisas tão ficando sérias! Ah! Estamos quase terminando! Adicione seu chocolate! Surpresa! Eu conheço a vovó, ela é moderna! Mal posso esperar pra ver o produto final! Nós vamos entrar! Pega um pouquinho... E vamos pra geladeira! Aí sim! Vovó ainda tá dormindo? O sorvete tá pronto! Picolé fresquinho! Sério mesmo! Acabou de ser feito! E de novo! Uuuuh! O que nós fizemos? Vamos culpar a vovó! Ah, minha nossa! Olha o que você fez! Olha! Hã? Falou! Colher! Aí sim! Ei! Riii! Iu! O quê? Você não achou que eu estava realmente dormindo? É hora de limpar, eu acho! Com certeza é hora de limpar! Eu não mexeria com a nossa bela dama! E seja minuciosa! Acho que você esqueceu o lugar! Vai, vai! Oi, pessoal! Bora fazer ovos? Claro! Hum? Quantos ingredientes? A vovó sabe começar! Óleo! Ok! Quente o suficiente? Hum? Não! Ahn! Você acabou de... Brrr! Ahn! Põe o óleo! Brrr! Agora quebre o ovo! É fácil assim! Mel! Não! Oh! O que é isso? Ai! 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 Quente! Viu? Só adicione sal! De novo! Ahn! Ah! Relaxa! Olha como os profissionais fazem! Desembrulhe essa linguiça! E agora? Oh! Fatia! E depois faz um coração! Você me assustou por um momento, vovó! Chop! Lá vem o ovo! Maravilhoso! Ah! Parece um sonho! Ser o ovo! Já sei! Pêssegos e iogurte! Isso é interessante! Mel pega uma colherada da delícia! Tão cremoso! E agora? Pra gema do ovo! Também conhecido como pêssego! Hum! Mas espera um segundo! Como todas as coisas boas, precisa de doce! Vai nessa, Melzinha! Uh! Sim! Incrível! Ela tá pronta! Vovó, tem um enfeite ou dois pra pôr! Mandem aí, meninas! Agora! Oh! Oh! Vamos comer! Vovó, será que seu coração vai ser um sucesso? Hum? Uau! Agora o da Mel! Isso é doce? Delícia! Cutuca, cutuca! Hum! Isso não é um ovo qualquer! Nham! Uh! Não! Eca! Eu acho que a vovó venceu! Ah! Ah! Sim! Putz, putz, putz! Panquecas! Não se esqueçam da calda! O que acham? Espere! Já estou cuidando disso! Você tá muito confiante, vó! O que vem primeiro? Ah! Tem que fazer a mistura! Uhum! Uou! Magia do chef! Uau! Mel também quer tentar! Aham! Aham! Vamos ter que fazer tudo! Enquanto isso, a vovó tá pronta pra fritar! Ou não! Ela enche suas tigelas com a deliciosa mistura! Hum! Deixa ela trabalhar! Quietos! Uh! Hihi! Pó, Zó! Adicione um pouco de cor! Ui! Não posso acreditar! Mel, você tem que ver isso! Como podemos apimentar as coisas aqui? Mel, eu confio em você! E nessas garrafas? Ela adiciona suas cores à mistura! Sacode! Isso! Faça o resto! Vovó! O que tá acontecendo aqui? Hum! Começando com ovos verdes e presunto? Eu já vi isso antes! Aí sim! Até o topo! Arco-íris de panquecas! Incrível! Não esqueça da calda! Rina! É hora de aproveitar! Ah! Espera! Só um pouquinho de manteiga deliciosa! Uh! Que gostoso! Tá pronto! Mel, tá com você, minha amiga! Uou! Você tá fazendo arte de panqueca? Não vamos te distrair! Uhul! Vira! Tão legal! Ei, amiga! Vovó, olha! Ah! Tanto faz! Rina, estamos prontas pra você! Prepare-se pra sorrir! Aqui! Ah! Uau! Tanta comida gostosa! O prato da Mel tem... Hum! Ganha um joinha! Legal! Vez da vovó! Corta! Hum! Primeiro o vermelho! Hum! Não tá nada mal! Quem vai ganhar? Ah! As carinhas malucas da Mel! E aí? Eu vou ganhar! Toma essa! Tanto faz! Próximo! Cookies! Façam eles fofinhos! Oh! Deixa comigo! Hum! Primeiro adicione um pouco de farinha! Ovo também! Vovó! Você é habilidosa, amiga! Ah! Sim! Agora adicione manteiga! Só um pouco! Hum! Próximo! Festa do granulado! Sim! Sim! Misture! Oh! Uau! Uau! Mistura de bolo de confete! Vovó, você é incrível! Mel! Sua vez! Sacode, sacode! Puff! Minha nossa! Acontece com os melhores de nós! Vamos pra manteiga! Tão escorregadinha! Ei! Cuidado com a manteiga voadora! Haha! Ai! Acho que sou engraçada! Uau! Cuidado! Ups! Hora dos ovos! Mel! Sem as cascas! O quê? Hum! Vamos misturar, cara! Uuuu! 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 Vamos lá! Isso tá indo... Muito bem! Vovó, você tá vendo isso? Ah, sim! É hora de colocar esses cookies na assadeira! Hum! Esses círculos... Esses círculos... Perfeitos! Satisfatório! Agora, vamos assar! Vamos lá! Como tá indo, Melly? Vovó, tá colocando glacê nesses cookies! Simplesmente brilhante! Sanduíche! Ai, cara! Uuuu! Ok! Pão? Ahem! Isso é interessante! Chocolate! Tire a casca! Quem precisa disso, afinal? Chocolate por cima! Nham, nham, nham! Mini mágica! Mais um! Garfo nele! Isso faz uma ótima surpresa por dentro! Uou! Bom trabalho, Mel! Agora, hora da torradeira! Coloque eles! O que é isso? Oh! Ok! E quando pensamos que as coisas não poderiam ficar mais gostosas... Uou! Os cookies estão prontos! Arena! Vovó é a primeira! Uau! E agora? Mel? A surpresa! Tão crocante! Hum! Hum! Vovó! Uou! Olha só essas habilidades culinárias! Toma isso! Uuuuh! Olha todos esses ingredientes maravilhosos! Acorda, vovó! Nessa rodada, vocês vão fazer uma torta pra mim! Torta? Eu adoro torta! Ganhei o prêmio de melhor vovó do ano pela minha torta! Isso mesmo! Vou guardar com cuidado! Mas a Vandinha também está pronta pra mostrar suas habilidades com torta! Arregaça as mangas! O desafio está começando! Tinha os ovos tásticos e farinha! Não esqueçam de tirar as cascas dos ovos! E agora? Mata como se não houvesse amanhã! Vez da Vandinha! Ela já tem sua base de chocolate! Agora é hora da calda de chocolate! Aperta! Espera, o que é isso? É a torta da vovó! Olha como ela tá bonita! Tem até um laço! A vovó sabe que ela é o máximo! Hora do mãozinho ouvir alguns pensamentos da Vandinha! Enquanto isso, a vovó está colocando sua torta no forno pra assar! Olha como brilha! É nessa hora que a vovó gosta de tirar uma soneca! Mas o mãozinho está aqui para causar problemas! Oh-oh! Isso significa que a torta da vovó está sabotada! Vai queimar! Agora é a vez da Vandinha, que está esmagando alguns biscoitos Oreo por cima do bolo, como uma base de Oreo! Algumas minhocas em cima! E as lápides pra dar um toque a mais! Trabalho incrível, amiga! Oh! O quê? Minha torta! Que bom! Não! Como isso aconteceu? Isso não é justo de jeito nenhum! Ha-ha-ha! Tragam os pratos! A vovó está tão nervosa com seu bolo queimado! Mas Rena precisa julgar! Eu! Não vou provar isso! O que é isso? Acho que vou provar! Hum! É realmente muito bom! Vandinha ganha! Ai, coitada da vovó! Calma, calma, vovó! Calma! Eu quero sorvete! Vamos lá! Qual é o prato? Sorvete? Sim, eu adoro! Já tenho o gelo pronto! Agora é a combinação de leite e açúcar! Estou tão animada! Mal posso esperar para começar a misturar tudo! A vovó é uma verdadeira mestre na cozinha! Olha como ela usa as ferramentas a seu favor! Minha nossa! Que base bonita! Continue assim! Uau! Eu adorei! A vovó vai habilmente revestir as casquinhas com mel para que o mel funcione como cola para os granulados! Cole-os em cima do bolo e fica delicioso! Uma tigelinha de M&M's para a cereja no topo! Nem precisa tirá-los! Vandinha acha que pode superar isso! Hora dela ver com o que ela está trabalhando! Sorvete rosa? Eca! Snap! Vamos jogar isso... E a minha aranha! E o meu suco de morcego! Podemos misturar tudo e ter... Sorvete preto! Minha cabeça de caveira vai pra vitória! Ai, ai! Eu não tô me sentindo bem! A caveira da Vandinha assustou tanto a vovó que ela desmaiou! Mas ela tem que servir o sorvete! A caveira serve perfeitamente como prato para segurar o sorvete! E adicione um pouco de hortelã, maestro! Hora da Rina escolher o vencedor! Uau! Isso parece incrível! Ai! Uma caveira? Vamos ver! Pega! Hum! Isso é tão bom! Agora vou provar o prato da vovó! Nossa! Eu amo mais esse! Ai! Acorda, vovó! Reivindique sua vitória! E ai! Eu consegui! Nessa rodada vocês vão fazer uma gelatina pra mim! Preparem-se! A vovó tá animada! A Vandinha acha que é chato! Oh! Oh, minha doce Rina! Já sei! Só preciso de uma forma de bolo bonita! E da minha gelatina! A vovó é uma ótima cozinheira! E está mostrando suas habilidades na cozinha! Todas essas tigelas vão ficar cheias! Glug glug glug! E agora ela pode adicionar um pouco de corante! Cada mistura vai ser de uma cor diferente! Mexa bem para obter a consistência certa! Vamos adicionar essa aqui na tigela! E essa? Muito legal! A Rina vai adorar isso! Bom trabalho, vovó! Acho que está pronto para ir para a geladeira! Ai, minhas costas! Hora de colocar ali dentro! Ai, ai! Preciso me sentar e começar a tricotar! Uma eternidade depois! Opa! Preciso me levantar! Uh! Que jornada! Ah! Vamos colocar isso aqui, Vandinha querida! Mas a Vandinha não quer um chapéu verde brilhante! Blá, blá, blá! De volta a minha gelatina! Bem, bem! Uau! Isso parece um paraíso colorido! Minha Rina vai adorar! Principalmente se eu colocar essa barba em cima! Vai lá! Agora a gelatina é como se fosse o vestido dela! Hora da Vandinha começar a preparar o prato dela! Mas ela vai precisar de uma mãozinha! Literalmente! Essa Romã agora está dividida em pedacinhos! Vamos trabalhar, mãozinha! É sério! Esmaga isso! Lá vai a mãozinha! Esmagando, esmagando! Ah! Sai da cozinha! Mas mãozinha está ajudando a Vandinha! Não me machuque, vovó! Ah, espera! Sou Romãs! Está tudo bem! Ah, tanto faz! Hora de cozinhar! A Vandinha está adicionando gelatina na luva! E depois pingando suco! Alguns olhos para o ingrediente final! E um spray de gelo para dar o toque final! Aperta! Boa! Snap! Agora a luva está vermelha e os olhos estão brilhando por dentro! Dê um oizinho! Ah! Ai, garota! Hora da Rina decidir qual prato é o melhor! Olá, mãozinha de gelatina! Hum! Você é tão gostosa! Eu amei! E uma gelatina da Barbie? Vovó, obrigada! Isso é incrível! As duas vencem! Incrível! Uhul! Me dê um abraço! O que vem agora? Donut! Ah! Um clássico! Acho que podemos fazer isso acontecer! Hum! Deixa comigo! Vovó sabe se virar na cozinha! Vamos lá, amiga! Não estamos brincando! Agora é sério! Bom! Tigela? Adicione essa farinha! Fofo e fofinho! Agora ovos! Abre esses bonitinhos! Olha só essa técnica! Você encasca nessa massa, cara! Vovó, você faz parecer tão fácil! Como? Leite fresco da fazenda! Qualidade importa! Despeje, cara! E agora? Bata até a perfeição! E não! Nós não nos seguramos! Uou! Faça parar! Ah! Agora adicione o verde! Ush! Fio! E aí? Magia, magia é o que tá aí! Hum! Uou! Sono! Cara, você precisa ir logo! Sapa! Sem farinha? Kate decide... Pedir emprestado! Ei, isso é plágio, amiga! Ha! Tudo pronto! Oh! Amiga preciosa! Isso mesmo! Tô melhor! Olha! Uuuu! Hã? Uma árvore de donuts? Agora realmente parece Natal! Como é que é? Um unicórnio! Uau! 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 Sem palavras, vovó! Uau! Ok! Vamos ver se podemos fazer mágica também! No chapéu... E agite! E agite! Uau! Cara! Vamos lá! Essa foi criativa! Flamingo Dom! Ei! As regras! Sem mágica! Mas... Mas... Você não viu nada! O uso de magia foi a coisa mais legal que ela fez! Hum... Julie, pronta? Ok! Minha nossa! Oi, Crisinha! Nham! Sim! Isso é tão bom quanto parece! Mas agora é hora de passar pra Sariah! Uuuu! Vem até mim, meu precioso! Uau! Como ela vai escolher um vencedor? Hum... Que tal... Os dois? Legal! Garotas! Bem! Vovó! Mandou bem! Ei, ei, ei! Obrigada por assistir! Gostou do que viu? Eu achei que foi hilário! Kate, eu também recomendaria alguns cursos de culinária! E por que não se inscrever e ativar o sininho? Ah, e clique em curtir pra nos mostrar um pouco de amor! Ok! Nos vemos na próxima! Assinado Nossa Galera Maluquinha! Uhul! Assinado Nossa Galera Maluquinha!